Bate no peito Bate no peito, meio sem jeito O teu coração, no teu silêncio O tédio é imenso É só desilusão Diga pra mim o que que há Conheço alguém que pode dar Plena paz Solução Salvação Não há trevas que ele não possa dissipar Nem tempestade que ele não possa Até uma nem barreira que possa conter Seu amor Não há nada que faça essa luz apagar Outra verdade que liberte jamais haverá Ele é tudo que falta em você Ele é Jesus Bate no peito Meio sem jeito O teu coração Em teu silêncio O tédio é imenso É só desilusão Diga pra mim o que que há Conheço alguém que pode dar Plena paz Plena paz Solução Salvação Salvação Não há trevas que ele não possa dissipar Nem tempestade que ele não possa acalmar Nem barreira que possa conter Seu amor Não há nada que faça essa luz apagar Outra verdade que liberte jamais haverá Ele é tudo que falta em você Jesus Jesus Não há trevas que ele não possa dissipar Nem tempestade que ele não possa acalmar Nem barreira que possa conter Seu amor Não há nada que faça essa luz apagar Outra verdade que liberte jamais haverá Ele é tudo que falta em você Ele é É É Jesus